Galera, antes da chegada de Final Fantasy VII ao ocidente, os JRPGs não eram algo que realmente estouravam por essas bandas daqui. Sim, eu sei que alguns jogos de Super Nintendo, como Chrono Trigger e Final Fantasy VI, fizeram o seu nome, mas ainda assim, os JRPGs continuaram muito fora dos olhares dos jogadores mais casuais. Em 1996, lá no comecinho da vida do Playstation 1, a Sony tinha três franquias principais de RPG, Popolo Cross, Ark The Led e Wild Arms, e dessas três, a única que foi escolhida para vir para o ocidente foi Wild Arms, e como Final Fantasy VII ainda não tinha sido lançado, os RPGs não estavam bombando por aqui, ou seja, mesmo com toda a qualidade que possui, na época de seu lançamento, Wild Arms acabou sendo bem ignorado por muitas pessoas, que com certeza teriam o amado se tivessem o experimentado. Wild Arms é um JRPG bem simples que foi desenvolvido pela MediaVision, trazendo uma estética de velho oeste nada convencional. O primeiro Wild Arms introduziu muitos elementos que se tornaram padrões em toda sua franquia, como por exemplo, o planeta desértico de Phil Gaia, que serve de cenário para todos os jogos da série, os El Lu, que fazem parte de uma civilização antiga com aparência similar à de elfos, as famosas armas de fogo conhecidas como ARMS, que basicamente pertencem a uma tecnologia antiga que muitos temem e que poucos são capazes de usar, e a tribo de Baskar, que claramente é um análogo à sociedade nativo-americana e que vive em prol do ecologicamente correto. No primeiro Wild Arms, nós jogamos com três personagens, Rudy Rogknight, um garoto de cabelos azuis que tem o papel de protagonista quase que silencioso, já que em alguns momentos ele tem uma ou duas falas de diálogo, Jack Van Burace, que em poucas palavras é basicamente um caçador de tesouro sedento para o poder, que anda acompanhado por seu parceiro Hampen, um rato mágico, e Cecilia Adlohide, que é a princesa do reino de Adlohide, e também uma maga em treinamento. No início de Wild Arms, nós podemos escolher a ordem que iremos jogar a história desses três personagens, e isso, de certa forma, acaba servindo como um prólogo, já que conforme você avança, Rudy, Jack e Cecilia vão acabar tendo que se unir para enfrentar um bando de demônios que tentarão ressuscitar a sua líder, Mother, para conseguirem destruir o mundo. Além dos protagonistas, o game também apresenta uma gama de personagens secundários que são divertidos, mas que não chegam a realmente se destacar, a não ser por Bartolomeu, que é um personagem extremamente polêmico, já que na versão japonesa do game ele é um pedófilo declarado, e que na época ele foi criado dessa forma para servir como o alívio cômico do jogo, bem polêmico. Já na sua versão americana, americana, ele é apenas um idiota que gosta de garotas que tem apenas 18 anos. Apesar de não ser nada oficial, Wild Arms acabou sendo considerado por muitos como uma espécie de sucessor espiritual da série Lúfia, já que seus puzzles exigem o uso de ferramentas como bombas, ganchos, varinhas mágicas e outros itens para serem resolvidos. Algumas outras ferramentas, como a guitarra e o radar, não são utilizadas na resolução de quebra-cabeças, mas ainda assim, elas são muito úteis na exploração das dungeons, já que a guitarra, por exemplo, serve para invocar monstros, e o radar você usa para encontrar tesouros. Apesar dos puzzles desse jogo não serem tão complicados, como, por exemplo, na série Alundra, alguns deles vão exigir dos jogadores coisas como velocidade e coordenação motora para serem resolvidos, o que de certa forma não era algo muito comum de se ver nos RPGs desse estilo. O maior problema que eu vejo com tudo isso é que em vários momentos você vai ter que lidar com esses puzzles aí enquanto fica tendo encontros aleatórios com os inimigos, e uma hora isso acaba ficando meio que um pé no saco. O sistema de batalha de Wild Arms, por sua vez, também é bem simples, contudo funcionando num esquema bem parecido com os outros games de RPG da mesma época. Mas, ainda assim, o game também traz as suas características próprias que garantem que muitas pessoas fiquem engajadas com ele. Por exemplo, o fato de cada personagem ter um conjunto único de habilidades que segue a sua própria abordagem de progressão. As ARMS de Rudy, por exemplo, podem receber upgrades com a ajuda de especialistas em armas de fogo, mas tudo em troca de uma boa quantia de Gela, que é a moeda da série. Jack, por sua vez, usa o Quick Draw, que é uma técnica de luta de espadas que está diretamente ligado à sua história, que enfatiza a velocidade. E por último, Cecilia usa Crest Grits para lançar os seus feitiços mágicos, que, por sua vez, exigem que itens conhecidos como Crash Graphs sejam colocados nesses Grits para serem ativados. Além disso, os personagens também podem equipar os Midions, que são capazes de invocar os espíritos elementais de Phil Gaia, conhecidos também como os Guardians. Basicamente, esses Guardians aí funcionam como as tradicionais Summons da série Final Fantasy, mas, além de aparecerem para desferir um ataque, que normalmente é baseado em um certo elemento, quando eles são invocados, eles aumentam certos atributos dos seus personagens, como a força, a vitalidade e etc. Por fim, outra mecânica interessante do combate de Wild Arms é a Force Bar, que é dividida em quatro segmentos e ela vai enchendo sempre que você ataca ou quando você é atacado, com ela enchendo um pouco mais quando você desvia do ataque que você ia receber. Sempre que um segmento dessa barra é preenchido, seus personagens são capazes de usar diferentes habilidades que, só para termos de comparação, lembram um pouquinho os Limit Breaks de Final Fantasy VII. No início do jogo, a habilidade de Rudy, por exemplo, é o Lock On, que garante que a arma dele acerte os inimigos 100% das vezes. Jack tem a Accelerator, que garante que ele seja o primeiro a atacar na batalha, e Cecilia tem a Mystic, que invoca o poder secreto dos itens que você pode usar no jogo. Para a época em que foi lançado, eu diria que os gráficos de Wild Arms são... ok. Eles não são horripilantes ao ponto de machucar os olhos de ninguém, mas também eles não chegam a ser lembrados como um dos destaques do Playstation 1. Fora das batalhas, o game usa um estilo 2D que, levando em conta a época em que o jogo foi criado, eu considero esse visual muito mais criativo e expressivo que o estilo 3D das batalhas que ficaram bem datados atualmente. O design dos personagens, que foi feito por Yoshihiko Ito, também merece destaque aqui, já que o cara conseguiu estabelecer um estilo visual muito maneiro que permaneceu por toda a série. No entanto, a característica que com certeza é a mais marcante da parte artística desse jogo é a trilha sonora de Michiko Naruki, que incorpora as subios, bandolins, trompetes e violão, sendo todos esses aí instrumentos cruciais para se passar com perfeição a vibe de velho oeste que o game tem, com destaque, é claro, para a música Into The Wilderness, que toca na abertura do jogo, que por sinal, foi toda feita em anime. No geral, o primeiro Wild Arms foi um pontapé inicial muito bom para toda a franquia, e apesar dele ter ficado muito na sombra de Final Fantasy VII, que lançou pouco tempo depois dele, é sempre muito importante lembrar que esse jogo aqui não veio ao mundo com a intenção de revolucionar os JRPGs. Então, dentro da sua proposta, ele é um game extremamente competente e, graças a isso, conseguiu ganhar o coração de muitos fãs. Em 2003, um remake de Wild Arms chamado de Wild Arms Outer Code F foi lançado no Playstation 2, trazendo gráficos novos, uma narrativa mais estendida, além de adicionar mais detalhes e dar mais personalidade ao seu elenco. Mas, por outro lado, muitos também consideram seus visuais plásticos e sem graça, isso sem falar na sua tradução para o inglês, que ficou muito pior em relação ao primeiro jogo. E, por causa disso aí, muitas pessoas ainda recomendam para que jogadores novos joguem a versão original, que, hoje em dia, pode ser jogada de forma oficial pelo novo serviço da PS Plus, com o sistema de troféu sendo implementado e tudo mais. Então, essa é, claro, uma ótima oportunidade para que quem assinou esse novo serviço da PS Plus e ainda não jogou Wild Arms, pode jogar agora e conhecer essa franquia aí desde o seu início. E, agora, eu pergunto para você, meu querido amigo. Você já jogou Wild Arms? Jogou ele na época que ele saiu? Jogou ele através do seu remake no PlayStation 2? Ou você resolveu jogar ele através desse serviço da PS Plus? Digam aí nos comentários se eu quero saber, porque o comentário de vocês é sempre muito importante aqui para o canal. Demorou, galera?